Música As chuvas iniciadas na quinta-feira devem ganhar força na sexta por causa de uma nova frente fria, elevando o risco de temporais em todo o estado. Há tendências de descargas elétricas e rajadas de vento em pontos isolados. Na faixa oeste, região central e metropolitana, chove forte durante o dia e com menor intensidade à noite. A temperatura mínima está prevista em 19 graus e a máxima em 22. Em toda a metade norte do estado, inclusive o litoral, a tendência é de tempo severo, com chuvas fortes e trovoadas. A variação dos termômetros está estimada entre 19 a 22 graus em Torres e entre 18 e 25 graus em Santo Ângelo. Música O tema foi escolhido para chamar a atenção para a necessidade de doações de roupas de crianças, já que essas peças costumam ser passadas para pessoas dentro da mesma família, e por isso são as que menos são doadas. Além disso, a campanha quer alertar para que sejam entregues roupas e calçados em boas condições. Nós pedimos que as doações sejam feitas não como um descarte, mas sim como uma doação de coração, daquilo que a pessoa gostaria de ganhar. Aquela pode ser uma roupa velha, pode ser uma roupa nova, mas que seja em condições que não seja suja, que não seja rasgada, que ela possa ser útil para outras pessoas. Quando doar um sapato, que eles estejam em condições de doar os dois pares. Prefeituras, supermercados, farmácias, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros são alguns dos locais de coleta. As roupas doadas passam por uma triagem e são enviadas para prefeituras, ONGs e entidades cadastradas. Mesmo que o frio não tenha chegado ainda com intensidade, é importante que as pessoas se antecipem para que nós possamos alcançar esses agasalhos antes do frio chegar. Na cerimônia, o governador Eduardo Leite comentou a decisão de adiar por 10 dias o envio dos projetos para a privatização da CE, Sulgás e CRM à Assembleia Legislativa para criar um grupo de trabalho com partidos da base aliada. Não será uma semana ou 10 dias que irá atrapalhar esse processo, pelo contrário, nós entendemos o momento de aperfeiçoar, de entender pontos que possam ser melhorados para que a gente construa isso com a tranquilidade para que esse processo resulte não apenas na venda das empresas, mas também na segurança para as famílias, na segurança sobre os resultados dos valores a serem empregados.